Olha só, o ex-jogador de vôlei, Wallace, ele fez uma postagem criminosa hoje nas redes sociais, depois ele se arrependeu, mas aí o print já estava rodando pelo mundo, a postagem já estava rodando aí. E aí a questão é a seguinte, a postagem que o Wallace fez, ele faz um tipo de enquete perguntando assim quem seria capaz de dar um tiro na cabeça do Lula Comandoso, um tiro do presidente do Lula Comandoso. Então ele faz essa enquete e olha só, 64% dos que respondem dizem que daria. Certo? Daria um tiro na cabeça do Lula, dos bolsonaristas. E acho que 64% é coisa assim, e 36% dizem que não. Depois da repercussão, o jogador, o ex-jogador Wallace, ele faz uma postagem pedindo desculpa, reconhecendo o erro, só que, como se diz, a meleca já estava feita, né? E aí ele vai ter que responder por isso. Vai ter que responder por isso. Primeiro porque ele fez um tipo de postagem que é uma incitação ao crime. Como é que você faz uma postagem com incitação ao crime contra o presidente da república? Aí você vai dizer aí, ah, isso é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é a liberdade de cometer crime, não. Não tem as histórias. Os bolsonaristas têm essa desculpa. Ah, está vindo censura, porque tem que ter liberdade de expressão. Então você pode pedir golpe de Estado, você pode defender o nazismo, você pode pedir para matar o presidente da república. Não existe isso. Não existe isso. Agora, o que é que passa pela cabeça de um ex-jogador, um ex-jogador de vôlego, um cara que tem, queira ou não, ele tem uma influência, principalmente sobre adolescentes, jovens, né? O esporte, que é uma coisa que se pensa para a vida, para o bem, para a coletividade, para o bem-estar. Aí você tem um jogador que incita um crime contra o presidente da república. Ah, mas ele não fez isso, não sei o quê, não é ele que está fazendo. Sim, ele fez uma postagem criminosa. Uma postagem criminosa. Aqui a notícia, né, que depois ele percebe o que fez, e aí volta atrás, né, tira, mas no princípio já estava feito. O alice do vôlei se desculpe e admite erro após repercussão, depois sugerindo que tire em Lula. Ou seja, ele admitiu o erro depois da repercussão. Na verdade é isso, né, porque se não tivesse repercussão, né, nas redes sociais, não faria nada. O episódio levou o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a acionar a AGU, tá? Depois da repercussão de sua postagem nas redes sociais, incitando que alguém desse um tiro no presidente Lula, o jogador de vôlei, o alice, usou a mesma conta para fazer um pedido de desculpas. O atleta do Cruzeiro se referiu à postagem como um erro e disse não ser favorável à violência. Então, para que você fez uma coisa dessa, cara? Onde é que estava a cabeça? Onde é que você acha que isso ia levar a quê? No mínimo, a incitação ao crime. Então, estou aqui, ele diz, para falar dos stories de ontem, junto com a enquete, acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, você esperava o quê? A não ser os bolsonaristas, os erradicais, 64% que querem matar a Lula. Esse é o fato. A gente vive um momento de tensão, aí o cara, um jogador famoso, que já foi campeão, e aí faz uma enquete dessa. Quem quer matar a Lula, dá um tiro na cabeça do Lula com a 12. Isso não é coisa que se faz, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, olha, tinha que ter uma repercussão mesmo. E o cara volta atrás, com medo da repercussão e com medo da justiça, porque, queira ou não, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime. Ele dizia aqui, estou aqui para... Ele dizia assim, estou aqui para... Primeiro, ele dizia assim, quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa. E para que você faz uma postagem perguntando quem quer atirar na cabeça do presídio com a 12? Isso é o quê? É rezar? É? É que é isso, rapaz. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, principalmente contra o nosso presidente. Estou aqui para pedir desculpa. Foi um post infeliz. Eu errei. Ele diz. Quando você erra, não tem jeito. Tem que assumir seu erro e se desculpar. Fez erro mesmo. E muito. Jamais tive a intenção de incitar a violência ou ódio. Não é da minha pessoa. Sim. Aí faz uma postagem perguntando quem quer atirar na cabeça do Lula com a 12. Com a cabeça do presidente. Aí isso não é incitar a violência. Né? Onde é que está a cabeça desses bolsonaristas? Tipo, me falando em Deus, em padre, em família, em Jesus, em cidadão de bem e tal. O Brasil é assim tudo. Deus é acima de tudo. É. Onde é que está o Deus? Que tipo de coisa é essa, rapaz? Então, esses bolsonaristas estão com a cabeça. Acham que tem direito de tudo? Não tem, não. Não tem, não. Não tem direito a tudo. Não tem essa liberdade de expressão para incitar o assassinato de pessoas, não. Não tem essa liberdade de expressão. Tá? Não existe isso. Talvez eu formo que não existe liberdade de expressão para defender um golpe militar. Como os bolsonaristas passaram mais de 60 dias na frente dos quartéis pedindo isso. Não existe isso. Tá? Então, isso é extremismo. Isso é fascismo. Tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, nas redes sociais, né, de vários bolsonaristas que falam em Deus, em paz, em família, amo Deus, ah, isso, aquilo, tal, tal, cidadão de bem. Aí, quando a gente vai olhar a folha ocorrida dos sujeitos, né, a maioria é criminosa. Né? A maioria é criminoso. E isso aqui é mais um crime que o cara comete. O que o cara comete incitando o assassinato do presidente da república. Tá? Aí, acha que isso ia ser o quê? Isso é uma brincadeira, coisa de moleque de oito anos, dez anos? Não existe isso, não, cara. Nas redes sociais, é preciso, por isso que é preciso ter um tipo, uma regulamentação. Não é censura. Isso não é censura. Tá? Não se trata de censura impedir que pessoas incitem o crime. Isso é defender a justiça, a vida, né? Então, não se trata de censura impedir que pessoas incitem o crime. Isso é fazer valer a lei. Estado democrático, direito, a justiça, a vida, os direitos humanos. É isso. Tá? Então, isso não é coisa, isso não é coisa de brincadeira. Então, não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço, afirmou o ex-jogador da Seleção Brasileira em vídeo divulgado em sua própria conta. Né? Aí, ele faz isso. A postagem de Wallace, feita na última segunda-feira, gerou uma série de repercussões. Olha só. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, Paulo Pimenta, disse nesta terça-feira que a Advocacia Geral da União foi acionada para tomar providências contra o jogador. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas, escreveu o ministro. A ministra do esporte, a Ana Mose, que é ex-jogadora de vôlei, também se manifestou em sua conta numa rede social. Ela diz, olha, a ex-jogadora de vôlei ressaltou que o atleta deve responder como cidadão, independentemente de seu status como esportista. Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições, escreveu a ministra. Já o Sada Cruzeiro publicou nota na qual lamenta a postagem do atleta e pede desculpas. O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos num momento delicado em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações, diz o texto. Ressaltamos principalmente que a violência nunca deve ser exaltada, como foi feita pelo ex-jogador aí de vôlei, ou estimulada. E da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos e acrescentou o clube. A princípio, ele fez essa nota. Depois tem essa notícia, então, que ele foi desligado do Sada Cruzeiro. Depois ele foi desligado, é o que dizem as notícias. Então, é isso aí, cara. Isso não é coisa que se brinque. Não é coisa que se brinque. Eu lembro aqui que a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, ela até fez uma postagem também, dizendo que... Até fez uma postagem, que exatamente no período que foi exaltado no adversário, mais ou menos, dos programas de incentivo às atletas, um ex-jogador de vôlei faz uma postagem incitando a tirar na cabeça do presidente do Lula como a doce. Então, ela faz essa... Ela chama a atenção a isso, né? Ela chama a atenção aqui, ó. Ela diz, no dia que Lula retoma, o Bolsa Atleta destina 82 milhões de reais para competidores da base ao alto rendimento olímpicos e paralímpicos. Conhecido atleta do vôlei incentiva sua morte. O Wallace, inclusive, foi beneficiário do programa. O cara devia agradecer. Aí faz uma babaquice dessa, né? Então, inclusive, foi beneficiário do programa e recebeu 308 mil. O Wallace, desse Bolsa Atleta, aí faz uma idiotice deles. Responsabilização precisa acontecer, diz a presidente do Partido de Trabalhadores, a Greise Hoffman. É isso aí. Então, não se pode aceitar extremismo, esse tipo de coisa. Ok? Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Ok? E até o nosso próximo vídeo.